Olá, está no ar o Estação Cultura e hoje tem dança com a companhia Cadica, que está aqui no estúdio para falar de um novo espetáculo. Saiba mais sobre o novo edital do Conselho Estadual de Cultura. Nós vamos conversar com o presidente do Conselho, Neidmar Alves. Conheça também o trabalho da artista Isabel Ramil, que integra o projeto RS Contemporâneo. Temos ainda as dicas musicais do jornalista Paulo Moreira e começamos com a nova peça da companhia Caixa do Elefante. Teatro de animação, dança e ilusionismo estão presentes na montagem. O que você confere agora? Bonecos de dimensão real, que proporcionam a interação com o elenco e até com o público. A parte dos bonecos foi a criação do Mário de Balente, que é um dos diretores da companhia, e do Marcos Nikolaevski, que trabalhava com a companhia PECODE do Rio de Janeiro. E essa parte dos bonecos, a gente desenvolveu, está desenvolvendo uma pesquisa sobre bonecos habitáveis. São bonecos que no seu interior tem o corpo do ator. Então a gente tenta trabalhar um pouco isso, como, dentro dessa pesquisa, como acoplar esses bonecos de uma forma ergonômica, conciliando dimensão, peso e mobilidade. E capacidade expressiva também através dos materiais. Ensaio sobre o Tempo é uma montagem que se adapta a diferentes espaços cênicos. O enredo foi construído coletivamente, sobre o tema da memória. Esse projeto foi muito inusitado, porque ele prevê toda uma criação dramatúrgica dentro do teatro visual, um teatro de imagens. Então a gente vem experimentando, aproveitando todo esse apoio que a gente conseguiu para experimentar modos diferentes de elaborar espetáculo. Então a gente selecionou alguns espaços representativos aqui da região do Vale do Rio de Sinos. De qualquer maneira, esses diferentes espaços possibilitam experimentar. O que eu acho que é algo inovador do ponto de vista que os aparatos, os mecanismos culturais estão apoiando esse tipo de proposta, que busca realmente uma linguagem, um modo de se expressar que fuja desse convencional. Quando se fala em tempo, é um guarda-chuva muito amplo, de sub-temáticas que a gente pode abordar. Então a gente selecionou algumas imagens que estivessem relacionadas com a memória, a memória como um espaço-tempo, através do qual se pode viajar para o passado, prever o futuro. Agora, as imagens todas são muito subjetivas, e elas ecoam muito no imaginário do público. Então a gente não tem uma narrativa linear, não temos uma história com início, meio e fim. São imagens poéticas e que vão sendo mobilizadas, dinamizadas pela própria imaginação do público. A trilha é importantíssima, foi composta pelo Carlos Badia, que está morando em Dois Irmãos, que é um músico já bem renomado, conhecido aqui no sul do país. e ele trabalha com a trilha como uma ambientação. Então a música não só ambienta, a música não só produz espaço, como ela produz sensações, que associadas às imagens provocam uma leitura, ou várias leituras. Sim. Um período de imersão e residência artística gerou o espetáculo. Participaram do processo artistas de diversas áreas, incluindo um ilusionista. Esse projeto envolvia justamente uma residência artística, um trabalho de imersão dentro do espaço da companhia Caixa do Elefante, que é patrocinada pela Petrobras, num sítio em Morro Reuter. Então lá se reuniu toda a equipe, cenotécnicos, músico, ator, diretor. E nesse período foram feitas uma série de improvisações e de reflexões sobre o tempo, o que gerou uma série de imagens poéticas, que tem uma trilha como narrativa. Desde o último espetáculo da Tesselã, a gente tem trabalhado em parceria com o mágico lá do Morro Reuter, que é o Eric Chartiot, um mágico francês, ele tem dado uma assessoria para a gente em ilusionismo. Então, assim, algumas... A gente começou a encontrar alguns pontos em comum entre o teatro de animação, o ilusionismo e mesmo a dança, o que faz a gente optar por essa mescla de linguagens. Todo esse processo foi sendo registrado num blog, que é o blog do espetáculo, que é ensaiosobrotempocacho-do-elefante.wordpress e ali a gente tem todas as fotos desse processo. E agora vamos ao nosso bate-papo musical com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar deste álbum, que na realidade é uma caixa com um CD, um DVD. É, na verdade é o seguinte, menos de um ano depois de arrasar no Rock in Rio, o cantor e compositor norte-americano Bruce Springsteen está lançando seu novo disco, High Hopes, quer dizer, Grandes Esperanças. E o Bruce não para quieto, né? Ele fez show no Rock in Rio, passou o final do ano todo excursionando e nos intervalos gravou esse disco, que tem uma curiosidade, tem duas músicas de outros autores, inclusive a faixa de título, High Hopes. E essa caixinha que está saindo no Brasil, tem aí o encarte do disco com o CD, que tem a participação do Tom Morello, o guitarrista, ex-guitarrista do grupo Rage Against the Machine. Os dois se encontraram, o Bruce Springsteen e o Tom Morello, e se deram muito bem, e o Tom Morello está fazendo participações especiais no disco do Springsteen. E tem também um DVD do show em Londres, no ano passado, o Bruce Springsteen e a Street Band. E o interessante é o seguinte, nessa época, antes de chegar no Brasil, o Springsteen estava fazendo shows temáticos com alguns dos principais discos da carreira dele, que ele ia para o show e tocava o disco inteiro na ordem em que o disco saiu. A gente tem aqui no DVD o disco Born in USA, de 1984, que foi o disco que botou o Bruce Springsteen no mundo inteiro, com o advento da MTV e os clipes do Dancing in the Dark, do Born in USA e do Glory Days, por exemplo, três clipes tirados daquele disco, e que estão aqui apresentados pelo Bruce Springsteen, ao vivo, em Londres. E é, assim, demais. Eu que tive no Rock in Rio, especialmente para ver o show do Bruce, fiquei encantado e acho que realmente tudo aquilo que se falava dele se confirma. Um cara de 62 anos que faz um show de 3 horas e meia na madrugada, a partir da meia-noite, não para um minuto, passa o tempo inteiro interagindo com a plateia, olha, não é todo dia que a gente encontra um cara assim. Talvez o Mick Jagger, com a sua experiência, seja um cara que esteja à frente um pouquinho do Bruce Springsteen, mas ele é realmente um grande herói da música, um cara que não para e está sempre produzindo, está chegando no Brasil, High Hopes, CD, DVD, encarte com tudo. E a última informação, Newton, o Bruce já tinha colocado há muito tempo a esposa, a mulher dele, que é a cantora, Pepsi Alpha, nos discos dele, pois nesse disco aqui novo, já estão os três filhos fazendo backing vocais. Que legal. Vamos esperar logo, logo, o disco da família Springsteen. Que bacana. Bom, e Sessão Jazz, o programa que o Paulo apresenta na rádio FM Cultura, é sempre de segunda a sexta, das 8h às 10h da noite. Paulinho, obrigadão pela tua participação aqui, até quarta-feira. Até quarta-feira, hein? E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, e fique com o clipe do grupo Apanhador Só, que se apresenta hoje no Auditório Araújo Viana, junto da banda Topas e de Tonho Croco. Os shows, que começam às 8h da noite, fazem uma homenagem aos 242 anos de Porto Alegre. E os ingressos podem ser retirados no local a partir das 2h da tarde. E para toda a programação de aniversário da capital, acesse o site da Prefeitura. Nós já voltamos.